O meu amigo, o meu amigo tá piorado, tá voltando o balão de arrastar O ciclo e o nosso foco, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende, de novo eu vejo o estar A boa saudade do presente Vamos lá galera, cansa! O beijo nesse pó, a balação das garrafas O soridão é companheira, esse risco apagar Enquanto cê não pode, eu tô no calo as casas O mal de incendimento, o filho nas a cala O beijo nesse pó, a balação das garrafas O soridão é companheira, esse risco apagar Enquanto cê não pode, eu tô no calo as casas O mal de incendimento, o filho nas a cala O, 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 o A falta de você, bebê, na tua menina O, 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 o